Aqui gente, dia 22 de janeiro, um posto de gasolina caiu aqui no Caldeirão do Jacó, João Dourado, Bahia. A chuva de ontem, a chuva de ontem aqui, com o vento, aqui no Caldeirão do Jacó, no município de João Dourado, caiu um posto de gasolina completo aqui, um vento, aqui era um posto de gasolina, caiu completo aqui, completo, muito pedra de gelo, aí caiu aqui, em João Dourado, aliás, no Caldeirão do Jacó, na entrada, João Dourado em Ipanema, ó, a BR, os carros passando, ó, na beira, aí a gente tá fazendo aqui esse vídeo aqui agora, aqui ó, esse posto aqui, aqui é um posto de gasolina, caiu completo, ó, inteiro, inteirinho. Aí, a chuva foi muito perigosa, assim, de vento, ali é meu carro. Aí, mas graças a Deus, não aconteceu nada com ninguém, o povo saiu antes e não teve nenhum, nenhum acidente, assim, pra morrer ninguém, graças a Deus. A BR aqui, ó, que entra pra Caldeirão do Jacó, em Ipanema, ó, a BR aqui, ó, os carros passando, sempre, ó, a chuva de ontem aqui foi muito perigosa, de vento, pedra de gelo, ó, os carros aí, ó, sempre passando, ó. Aí, é um perigo isso aí, aqui, ó, vai entrar do Caldeirão do Jacó, ó, nem caiu o posto de gasolina por completo, essa Bahia é nossa, tá chovendo demais, tá muito boa de chuva, graças a Deus pelo lugar, mas tem um lugar que tá acontecendo umas coisas que é da vida, né, da natureza, Deus é quem sabe, nós não sabemos o que diz. Valeu, um abraço, peba do Barro Novo Canal.